Ele vai ficar lutando, de tanta pista que vai fazer, ele vai ficar lutando assim, barato assim, entendeu? É assim, querido. Faz aquele lá no Jackson 5 lá. Qual do Jackson 5? Motoboy. A terra vista de cima, é uma V encrustada, os glóbulos vermelhos, inibino, inibino. Mister, mister. Mendes, a buque? A buque? A buque? A buque é. Claro que estou doente. Queremos viver, queremos viver, querendo viver. Mas vai tirar o prato, ele ensina o zinho. Vai tirar o prato, ele ensina o zinho. Claro. Vai, velho. E aí, mano? Você pode levar o chão, vai deixar tudo. Quer dar uma declaração ou não? Bom, nesse momento estou muito contente de desfrutar do amor dos meus irmãos aqui nesta... Pra esse maravilhosa refeição. Quero dizer aos irmãos aí que eles são maravilhosos. Um beijo a vocês. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Um beijo do gordo. Tô só ficando zoado. O Walter, você tem os dois fratos, meu amor. Ah, não, vai. Acima rainha dela, acima rainha dela. Olha aí. Eu nunca dei os tebos daquele, então... Ai, gente, eu não vou nem dizer com vocês hoje. Vocês aprenderam como tratar outros ou como não? Paulo Nunes Paulo Nunes Paulo Nunes